Você que está chegando em Jurué para fazer suas compras para revenda, vem comigo que eu vou te mostrar a melhor opção. Chegamos aqui na Sensualize Moda Íntima, a melhor opção para você fazer as suas compras. E eu vou te provar por quê. Que nós temos a melhor equipe, treinada e preparada para produzir as festas com todo o carinho e qualidade que você merece. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa seleção de vendedoras, a nossa equipe top, vitoriosa, está pronta e apta para te atender. Vem comigo! Aqui a gente tem vários pedidos sendo preparados para serem enviados para todo o Brasil e também para o mundo. E aqui o nosso estoque maravilhoso. Olha só quanta variedade que a gente tem para te atender. Com preço, qualidade, muitas condições especiais de pagamento. Top para você fazer o melhor negócio aqui na Sensualize. Vem com a gente!